Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje tem um meu amigo aqui, né? É o Lagartixa É o Lagartixa, quer dizer Capitão Coeta Capitão Coeta E vocês estão fazendo o que aqui? A gente vai jogar Roblox E vocês estão aonde? A gente está aqui Com o Buddy Quem é Buddy? É o nosso amigo do nosso canal, ele... Ela tem 3 anos de idade Então seu cuidadeiro é um bebezinho Ele ainda vai crescer Ele ainda vai crescer Olha o adulto ali Olha a impressão vem Ele vai crescer e algumas horas ele vai crescer Vocês não mostram aqui, onde é aqui e o que é aqui Todas as salas e tudo Vai lá na nossa sala É, vamos mostrar a sua sala Qual o seu nome? Qual o seu nome? Anemista Não, é para o canal, é central Anemista Capitão Cueca Oh my god Capitão Underpants É legal A gente pode brincar com brincando Onde está Buddy? Onde está Buddy? Onde está Buddy? Onde está Buddy? E sabe o que a gente vai escolher hoje? Eu vou escolher... Esses daqui Ah tá, como é Shaking Hands? Shaking Hands? O verde, Shaking Hands Onde tá Buddy? Onde você vai escolher? Onde você vai escolher? Com Titi agora, com Titi Vamos lá Agora eu vou entrar nessa sala aqui Eu acho que está tendo aula aí Class Ah, então a gente não pode Não Então vamos mostrar Aqui tem a cantina Aqui a gente pode Aqui é a diretoria Aqui Aqui, onde tinha doces Ah, tem uma doce aqui Pode pegar? Pode pegar doce? Doce? É, eu acho que não pode pegar doce Não, aí não, aí é de Nilza Aqui, um capacete de moço com fio É, 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 e cadê o Buddy? Vamos pegar o Buddy? Vamos na sala de vocês com o Buddy? Show your class form Buddy Agora vamos subir, vamos mostrar É, vamos subir Vamos mostrar lá em cima Olha aqui o Buddy Olha o Buddy, gente O Buddy, como ele era maior Só que ele já diminuiu Porque ele tomeu tanta Maçã Maçã de menino Aí ele vai conseguir aqui A gente não pode mostrar Dentro dessa sala Então a gente só veio mostrar aqui em cima Onde a gente pode curtir lá No chão frio Agora a gente vai fazer É muito legal Vamos ver essa aventura Agora vamos mostrar Agora vamos mostrar Mostra a queda de você na escada É, vamos mostrar Não, a gente não vai querer os rios E vai lá, desce Vamos mostrar a minha queda Não, é de ser besta Olha o nosso amiguinho aqui Olha o nosso amiguinho Olha o nosso amiguinho Olha o nosso nome Vicente É, 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 é Eu não tô mostrando o rosto dele Aqui tá O rosto eu não tô mostrando O rosto eu não tô mostrando O rosto eu não tô mostrando A gente pode jogar? Por que você não termina agora? Não Tá, então eu vou cortar Começou Quando você tá gravando Ó, gente Aqui a gente tá Em um jogo aqui Desconhecido Que eu não sei o que pra fazer É um jogo de zumbi, ó É, é de zumbi mesmo Eu tô aqui com o meu Novo amigo Desse novo canal Alô, gente Vamo lá Eu vou É, vamo lá Vamo lá Vamo lá Pra cá Eu vou ir pra cá Vamo ver o que acontece Eu ir pra cá Ó Eu não tenho canal Eu não tenho canal Mas ele tem Aqui Ai, meu Tem zumbi Mata, mata Antes que a gente mate Isso Não, Miguel Vai jogar mal Opa Vai ficar todo desmontado Vai perder, Miguel Desmontou todo Não, não Isso daqui Eu tô sentado Se aproxima mais, ó Oi, galera Olá Você tá olhando pro chão, viu Meu nome é Laga Meu nome é Capitão Cueca Você assistiu Capitão Cueca? Ah, eu já assisti Ele é Tem cueca Você assistiu o filme ou a série? Eu assisti o filme Quer dizer, eu não assisti o filme Eu assisti pela Netflix Então é a série Acho que eu tava bem tudo afintada É, eu tô desculpada Acho que você tá morrendo, viu Porque tá tudo vermelho Mas o zumbi Ó Agora tá branco Mudou Eu acho que tem seis zumbis Porque tá aparecendo seis ali Não, ali é o cara Que jogo chato Não acontece nada Mas só que acontece isso Aqui tem um monte de zumbi com arma Zumbi com arma Por que a gente não coloca outro Zumbi com arma Isso aqui não é gato Coloca mais Bagulho Que jogo chato Baus Olha que coisa pouco original Ficar jogando Roblox no Youtube Todo mundo faz isso Um bilhão de outros youtubers fazem a mesma coisa Ficar jogando Roblox e falando bobagem É o que todo mundo gosta É o que todo mundo gosta Ah, é? Eu acho muito chato Porque tu não é criança, viu A gente matou um zumbi Aaaaaaah Epa, eu acho que você tá Ó, o cara de óculos Ó, que fantástico Você é zumbi, né? Ele tá atirando onda O Buddy vai jogar também. O Buddy aqui, ele tá jogando. Ó, a gente tá mexendo aqui, ó. O Buddy mexendo. Meu nome é Buddy Istro. Buddy Istro. Quer dizer que você se comportou, a gente não foi me ver. E a gente ficou só no vento. O cara tá morto. Não, a gente tá sentado. Tocou com paz. Ele tá dormindo, tá aqui no coxílio. Até ela ficar ruim, a gente... Ah, o zumbi de costas. Fica que você tá morto. Aí o zumbi pensa que você tá morto. Na hora que você levanta, aí você tá vivo. É possível fazer isso? Eu acho que sim. A tela tá ficando vermelha de novo. É, mas só que é assim mesmo. E nesse jogo você perde? Meu, tá perdendo aqui o vermelho. Ó, Game Over. Você sobreviveu 5 em 5 rounds. Não viu, amor? Não perdeu. Agora você morreu. Eu disse, Miguel. Agora é a minha vez. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, tá? Ah, esquece de alguma coisa. Se inscreva no nosso canal. A gente vai mostrar a saída lá em cima. Tchauzinho. Tchau. 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 Tua, tchau.